E fala rapazadinha, salve, salve, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, vídeozinho top pra vocês aí na nova conta aí, a gente tá gravando direto. Conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês no canal. Ativa o sino se vocês não tiveram o sino ativado, senão é o YouTube não manda notificação. E cara, como vocês tão vendo no título, vocês vão ver o bug doido que aconteceu comigo na sala. Eu tava dentro da sala, do nada apareceu um perfil do cara na sala pra mim, o perfil, cadê do cara? Eu tive que quitar de ligar meu PC, reiniciar o PC pra voltar ao normal. Nunca aconteceu isso comigo, bug doido no Crossfire. O Crossfire eu sei que acontece de tudo, mas essa aí foi foda. Confere o vídeo aí que o vídeo ficou maneiro. Valeu, fui! Aí se eu pegar meu dinheiro amanhã... Amanhã tu recebe, amanhã? Talvez amanhã. Eu também recebo, rapaz. Até onde é assim que eu vou me fazer? Tô ligado. Aí é mech, fala. Aí... Morre, desgraçado. Vai tirando todo espírito. Toma, ele estala a beça. Vem fundoar comigo aqui, ó. Rush de maluco, macaco sem mãe. Flashzinho aqui, ele mantém. Granadinha. Já abre. Ó, vou dar um tapa só. Acabou o bala. Peguei. Tá zoando o estado. Caralho, eu ia instalar o GB, filho. Ia instalar o capacete dele que ele ia dar duas piruetas pro alto. Blazing mais Dic, my break. Fala que nem o moleque. Porra, dei mal moral no teu canal hoje. Acho que tu vai pegar 200 likes no vídeo. Isso, cega mesmo, doente, sem mula. Fui eu, fui eu, fui eu. Tacaram granada. Isso aí. Trava não, mula, sem mãe. Porra, dá um tapa no cara ali, velho. Aí, abriu. Abriu ele, abriu. Abriu, abriu, abriu. Tá pulando, tá pulando, tá pulando. Caralho, menor não. Menor é brabo. Vem bunando e deu QS, filho. Abra sou eu. Botou pra voltar de ré. Deixa eu dar um tapa. Fala, Fênix RJ. Famoso come-xota. Fênix RJ. Filho da poligrota. Caralho, ô GB. Rei da mira. Não olhei campo e nem olhei nada. Ó. Não olhei campo e nem olhei nada. Porra, na janela do A aí, ó. Na janela do A. Caraca, maior vacilo, mano. Dá pra entrar no meio dele, não, mano. É, o Fabio doente. Já na fumaça. Tá bom, gente. Jogou vermelho aí. Toma, agacha e bota. Caralho, mano. Agacha e bota. Espadra ali em cima. Ai, eu morri. É, porra. Flash na minha cara. Tá mal, cara. Ai, sem óculos aí não dá, não, mané. Sem óculos é pica, mané. Jogando smoke. Toma, eu queria que... Toma. Tem que comprar um óculos anti-flash e ganhar a caçadora. Na moral, não tem como. Caraca, agora eu sei como é que é ruim um boneco sem óculos anti-flash, filho. Ó, o cara pegou também, tomou o... ... o flash lá. Aqui, aqui. Caralho, GB. Caralho. Morreu. Já pulei já no cangote dele com a botana. Ó, o Fabio aqui. Me enganou, mané. Ó, o flash lá, o flash lá, tá caralho. Tu que jogou? Não, não. Não, não, não. Morri, por cima, GB. Bota a cara, BB. Ah, não, cara. Caralho, pina não, filho. Vou abrir, filho. Aqui, ó. Ai, oferece. Se oferece que o pai vai arrancar o capa. Olha aqui. O cara jogou com o vestido, ó. Olha. Ah, caralho. Ai, passou. Que isso? Ah, ah, o cara tá de hack, cara. Porra, moleque doente. Pelo amor de Deus, mané. Ele sai do... Ele sai do... Sai do trem da morte. Porra, eu tomei um susto. Fui matar o cara, o cara entrou dentro do trem. Ai, não. Vai estragar a sala. Tu vai ver quando ele começar a ligar o bagulho todo. Você está em casa, ó. Ah, meu cara. Tome, instala. Tome, instala. Tome, instala. Tome, irmão. Fio na sala. Copy that. Fio na sala. O Jota botou um instalamento no maluco. Meu Deus do céu, filho. Ele deve estar com dor de ouvido. Esse jabete aonde, cara? Está em... Mas está lá. Está em... Está no meio. Já não creio não, filho. Olha o filho da preta ali, cara. Ele bate, né? Está onde? Está onde? Esse quadro do meu lado, eu não vi, não, cara. Enganou. Está pedido. Manda um salve. Salve, ele salve. É o Tadeu. Você não sabe nem eu. Filho do Filisteu. Olha aí, ó. Desse mão aí, ó. Conhece, mano? Desse mão, hein? Desse mão. Desse mão. Desse mão. Desse mão. Desse mão. Desse mão. Ah, caçadora é muito roubada, cara. Flash entra, cara. Caçadora é foda. Fala, 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 fala. Não é não. Aí vai ficar vivo assim. Ah, Jota. Tu não vai sair da base, não, Jota? Tem dois, não, cara. Embaixo da vara, não é? Não é pra jogar, não? Não, cara. Dois no almo embaixo da varanda, cara. Oito a dois pro time das minas, tá ligado? Dois minas. Vem funduar comigo depois. Vem funduar. Ah, mano. Tá vendo o cara, mano? Dois no celular. Confiei, né? Vem funduar ali, mano. Vem funduar comigo, Desse. Bora funduar ali, mano. Bora, bora. Cara, tem que botar um óculos anti-flash nessa conta, mano. Não tem cupom. Não tem cupom. Não tem cupom aqui, cara. Cuidado, vai cegar, ele vai cegar. É a vara, cara, o moleque. Ele mirando debaixo, me matou aí, mas tá arrampando aí, cara. Caralho, o Fabio só ruxa flechando, mané. Eu fiz o flechinho. Por causa da caçadora. Ele fica muito puto aqui no meu concreto. Mas não dá pra não. Mano. Eu passei na varanda, eu peguei ele. Ah, valeu O meu jogo, entrou o meu perfil Entrou o perfil do cara na minha tela Que porra foi essa, cara? Olha isso, cara Que... Ah, não acredito não, cara Que bug foi esse, cara? Ô, Dexter Oi Eu tô dentro da sala com o perfil na minha frente De micosta Com o perfil do cara Ai, meu Deus Eu vou ter que quitar, mano Vou ter que fechar o crossfire Não dá de novo, cara Não dá, parece nada Fica o perfil do cara na minha tela Ai, que o cara aqui Deixa o Bruno juntando, Flávio Caralho, não acredito não Que bug é esse? Ai, que o cara aqui é um maluco Ya Pride Música 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 Tchau, tchau